Uma pergunta mais ligada aos últimos acontecimentos, Daniel, só para a gente... Infelizmente, temos que encerrar daqui a sete minutos aqui. Daniel, o pessoal convencional, os economistas ortodoxos, encara uma teoria monetária moderna, da qual o IFFD que você preside é partidário, como se fosse uma coisa de outro mundo, utópica, sonhadora. Essa semana, o Estado da Suíça salvou o crédito suíço, subsidiando a fusão dele com o UBS, a União de Bancos Suíços, com 200 bilhões e um pouco de dólares, uma quantidade equivalente em peso, em dinheiro suíço, e esse dinheiro é inventado, não é, Daniel? Eles não tiraram da sociedade, é um quarto, é 25% do PIB da Suíça. Isso aí não foi tirado das creches da Suíça, do chocolate suíço, das vaquinhas da Suíça. Isso é dinheiro que o Estado cria para salvar o sistema financeiro. É um sinal de que o dinheiro não tem relação nenhuma a mais com riqueza material, como moeda em especial, não é? Exatamente. Na verdade, sempre foi assim. O dinheiro sempre foi uma criação política, porque ele nasce dessa assimetria entre o emissor e os usuários da moeda. E essa assimetria, naturalmente, é fundamentalmente política. Normalmente, o emissor é um Estado ou um representante do Estado. Quando você tem arranjos supranacionais, vários Estados podem escolher o seu emissor, mas o motivo pelo qual a gente usa essa dívida, e a moeda é uma dívida do seu emissor, a gente usa essa dívida como moeda é porque a gente é obrigado a aceitar e a realizar pagamentos usando essa moeda. E é obrigado por alguns mecanismos, inclusive cobrança de impostos, denominação de preços, enfim. Então, existe um mito, e, inclusive, a crítica que se oferece à MMT, na verdade, é uma evidência muito, muito forte de que as pessoas não entendem nada sobre moeda até hoje. Porque o que as pessoas entendem, normalmente, por MMT, os críticos, é que a gente afirma que o governo deveria criar moeda para fazer muitos e muitos pagamentos sem limites. É isso que a gente está defendendo. Isso é o oposto do que a gente defende. É verdadeiramente o oposto. Na verdade, o que a MMT defende não é que os governos deveriam criar moeda, é que eles já criam moeda quando fazem os seus pagamentos. É assim que funciona. Aliás, não poderia ser diferente, porque se a gente aceitar o mínimo, que qualquer analista inteligente vai acabar entendendo, o mínimo é, eu e você não podemos criar moeda. Senão a gente é preso por falsificação. Os bancos comerciais que criam um tipo de moeda, a gente usa depósitos bancários como moeda, também não podem criar moeda do Estado para fazer pagamentos entre si e para a gente fazer saque, que também estariam cometendo um crime. A moeda mais fundamental de uma economia, aquela moeda que faz todos os pagamentos, inclusive quando os bancos pagam uns para os outros, só o Estado cria. Inclusive a moeda que a gente paga, usa para pagar impostos, porque embora você faça um débito na sua conta corrente para pagar imposto, o seu banco é obrigado a entregar moeda estatal para pagar imposto no seu nome. Então, não faz nenhum sentido imaginar que o governo precise obter moeda para depois gastar, ele não tem como fazer isso, porque se ele é o único criador da moeda e a gente só usa a moeda que o governo cria, só pode funcionar de uma maneira inversa. O governo gasta e aí a gente tem a moeda para fazer os nossos pagamentos e para pagar imposto de volta para o governo. Então, a nossa afirmação, nesse sentido, não é o que o governo deveria fazer. É o que ele já faz. Todo governo gasta criando moeda e destrói moeda quando cobra impostos. Isso significa que imposto e venda de títulos públicos não são operações de financiamento para o Estado poder gastar, não são necessários. O Estado gasta o quanto ele quiser. Agora, obviamente, não faz sentido defender que ele gaste sem limite. Nunca mente. Que é o... ...